Em um cômodo com menos de 20 metros quadrados, a cama de casal divide espaço com fogão e a geladeira. A telha de amianto e a pequena e única janela fazem com que o ambiente seja quente. Banheiro não existe ali. É assim que a dona de casa Adriana e seus três filhos, de 2, 4 e 12 anos, vivem. Eles moram no bairro Barroso, em Fortaleza. A região fica na faixa de alagamento do rio Cocó e é considerada de alto risco. A gente está tendo muita briga entre essas gangues, essas facções que estão aparecendo agora. A gente fica com medo, meio apressiva. Mas a família dela e outros 560 estão prestes a deixar para trás a violência, as enchentes e o mau cheiro. Contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, receberão as chaves da casa própria sem pagar nada a mais por isso. Como moram em uma área de preservação permanente, o governo fez a relocação dessas pessoas sem custo. Com a mudança, uma nova vida começa para a Adriana. A gente já tem um banheiro, sossegado, tranquilo. Tem um chuveiro, já vamos visitar já, vamos olhar. Como quebrou a ponta? Tem uma cozinha adequada, um quarto para cada... O meu quarto vai ter a minha privacidade e o das crianças, né? Você já teve isso alguma vez na sua vida? Nunca. Você nunca teve privacidade? Não. Além de moradia, os filhos da Adriana vão ter agora também um local para brincar. E brincar com segurança, porque aqui no condomínio o policiamento é constante. Jefferson, Jane e dois filhos também deixarão o bairro Barroso para trás. Junto vão ficar as lembranças dos dias em que tiveram que sair de casa com água pela cintura e levar uma muda extra de roupa para trocarem no trabalho. A gente fica ilhado, né? A gente não fica dentro d'água, né? A gente fica impossibilitado de entrar e sair. E se sair, é na água mesmo. Sobe a roupa, vai trabalhar, aí é desse jeito. Aí vai sobreviver. Leva uma roupa para trocar no trabalho, chega lá, veste uma limpa. As casas fazem parte da segunda etapa do residencial José Euclides Ferreira Gomes. As unidades, de 44 metros quadrados, tem dois quartos e sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Alguns são adaptados para portadores de necessidades especiais. Outras 880 unidades devem ser entregues em janeiro do próximo ano. E já tem gente doida para mudar. Sinto muita alegria e esperança de uma vida melhor. E aí